Meu nome é Matheus, tenho 35 anos, sou transplantado quase 3 anos e minha vida começou a mudar a partir de 10 anos para trás, onde eu descobri que estava com insuficiência renal crônica e a partir dali ia mudar bastante a minha vida. E foi uma barra bem forte da minha vida e da minha família. A gente teve bastante dificuldade e ficou emocionado. A questão dos transplantes de órgãos no Brasil é algo que deve orgulhar todos nós brasileiros. São milhares de vidas salvas a cada ano e pessoas que estavam com doenças muito graves e muitas vezes sem esperança. A questão da doação é primordial. Hoje, no Brasil, a única forma de se concretizar um transplante é uma doação autorizada por uma família num momento que é de extrema fragilidade. Ninguém está preparado para perder um familiar. Nós temos que pensar que isso pode servir para ajudar a vida de alguém que está aguardando, que está ali numa fila de espera e que precisa de um órgão para sua sobrevivência. O grande problema que a gente tem justamente é a negativa das pessoas, dos familiares, em aceitar a doação de órgãos. Então isso é fundamental, inclusive, que as pessoas, que as famílias conversem sobre isso. Eu esperei bastante tempo para conseguir esse órgão e assim que recebi foi uma alegria imensa. A gente acredita que quanto mais nós falarmos sobre a doação de órgãos, explicar melhor para as pessoas que são procedimentos feitos dentro de muita seriedade, dentro de muita ética, e que o Brasil é um dos países referências em transplante de órgãos, as pessoas vão acabar aceitando mais a doação dos órgãos. Eu sabia que assim que fazendo o transplante, minha vida ia mudar para melhor e mudou mesmo. Se inscreva no canal.